Logo depois que Ramachandra foi mandado para o exílio, ele alcançou a floresta com Sita e Lakshmana e eles tiveram que cruzar o rio Ganges. Um barqueiro chamado Guha ouviu sobre o banimento do Sr. Rama e foi correndo para ajudá-lo. Um dos barqueiros estava descarregando pessoas na margem oposta e Guha disse a Kevat para levar o barco até as personalidades divinas que estavam na margem do rio Ganges. Kevat levou o barco perto do Sr. Rama e ofereceu seus respeitos com intensa devoção ao Sr. Rama. E assim, enquanto ele estava terminando suas orações, ele ficou conhecido por cantar as glórias do Senhor. Kevat perguntou a Guha se ele poderia lavar os pés do Senhor antes que ele entrasse no barco. Então Guha disse que ele poderia lavar os pés depois que ele entrasse no barco. Mas Kevat foi inflexível e disse a Guha que gostaria de lavar os pés do Senhor antes dele entrar no barco. Guha ficou um pouco zangado com a teimosia e estava prestes a perder sua paciência. Então Kevat decidiu explicar seu ponto ao próprio Sr. Rama. O Sr. Rama sorriu olhando para a cita dele e permaneceu em silêncio. Kevat continuou. Senhor, ouvi dizer que a poeira dos seus pés envolveu uma pedra na floresta e esta pedra se transformou em uma mulher. Meu barco é feito de vários pedaços de madeira. E se a poeira dos seus pés cair em meu barco? E se meu barco se transformar em várias mulheres correspondente a cada pedaço de madeira? O que será de mim? Simplesmente não posso cuidar de mais um membro em minha família. E é por isso que estou pedindo para lavar seus pés antes de entrar no barco. Por favor, seja gentil comigo. E o Sr. Rama apreciou a fé pura e inocente daquele barqueiro. Depois de lavar os pés, Kevat colocou as mãos na terra onde o Sr. Rama havia pisado. E tocou com suas mãos antes de entrar no barco. Dessa forma, ele lavou todos os seus pecados ao tocar os pés do Sr. Depois de lavar os pés, Kevata o transportou pelo rio. Assim eles desceram do barco. Mãe Sita imediatamente retirou um anel de seu dedo, sinalizando para ele entregar ao barqueiro. E Rama disse, Aqui, irmão, isso é tudo que podemos pagar pelo seu bom serviço. Por favor, aceite. E Kevata disse, balançando a cabeça, Não, meu senhor, eu não posso aceitar isso de você. E Rama falou, por quê? Porque pessoas da mesma profissão não cobram uma das outras pelo seu serviço. Um barqueiro nunca recebe pagamento quando corta o cabelo de outro barqueiro. Mesmo um barqueiro nunca cobra de outro lavadeiro. E Rama disse, Irmão, como você e eu podemos ter a mesma profissão? Você é um barqueiro e eu sou... E Kevata falou, Nós dois temos o mesmo trabalho. Eu transporto pessoas desta margem do Ganges para outra. E você transporta pessoas através do oceano de Sansara, no qual livra elas do nascimento e morte, através da jornada da vida. Como posso aceitar o pagamento de vocês? Oh mestre, eu não quero nada. Por favor, já que fiz você cruzar o rio hoje, Quando chegar a minha hora, por favor, me leve dessa existência material e permita que eu possa alcançar o reino dos céus. Isso seria um grande retorno para mim. O senhor ficou emocionado com o pedido devocional de Kevata e estendeu os braços e abraçou aquele barqueiro. Mais tarde, o experiente barqueiro foi libertado do ciclo de nascimentos e mortes, apenas por ter feito esse serviço ao senhor Rama, o senhor supremo que estava na forma de um rei perfeito. Ele também havia pedido uma devoção sem fim ao senhor Rama. E o senhor Rama disse que a partir desse dia, ele nunca mais teria um nascimento nesse mundo material, e alcançaria a morada eterna. E a partir desse dia,